Um, ah tá, que você vai se preocupar Se causa sumida aqui, se causa sumida lá Ah tá, ah tá, ah tá, ah tá, cê vai se preocupar Se causa sumida essa vida é menina você que vai traumatizar Ah tá, cê vai esquecer então tá, esquece do meu número, meu telefone, meu endereço e vai se preocupar Ah tá, cê vai se preocupar Se causa sumida essa vida é menina você que vai traumatizar Malete com dinheiro de treta Beijo no pé, beijo no mesmo, tudo o que eu conquisto que eu tenho no céu Vejo o tempo passando do jeito que eu nunca vi passar Então deixa ela se ir, se coçar Tudo bem, tá com um bom tempo Eu não sei dizer, blá, 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 blá Fala pra você que eu nunca me segui Porque não, ele não quer dizer, blá, blá, blá Tudo bem, aonde eu vim não tem vez Então faz uma merda, moleque, se cê não é cria Já sobe o balão Eu sou o cara e não fica em cima do muro Eu sou o cara que acerta seu coco no escuro Eu sou o cara que nunca desistiu disso tudo Porque sei que tem amor por dentro, profundo, ok Ah, meu Deus, lá, blá, yeah Sobe nesse avião, o avião é lá Ah, 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 ah Cheio de flopa, de estrela e na cena Por isso que eu vejo problema e queimei problema Não vai encher cena, veja Ela nunca para, ela nunca sara Ela é tarada, ela tá pelada Não entende nada Estica o beat lifetime porque tem mais rima que vem pesada Deixa suas amigas loucas Ou suas escolhas Acha que é, cê vive numa bolha Eu fiz o seguinte, só montei meu tré É, ah, 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 ah Tá, cê vai me ligar Um dinheiro, 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 dinheiro de má Vá, pá Puta que pariu Duvida do sonho do menor que chorando Conseguiu matar Cê vai se preocupar Se cada sumida da vida, menina, cê vai se traumatizar É o rei do flow de BH Para de se preocupar Só para de me imbeixar Segue seu corre, o seguro e o seu corre Não me inveja de quem cê põe não sai Tá, 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 táOOO Que cê vai se preocupar As câmara sumidas das pisas E você vai traumatizar Ha ح Headcast momentana Headcast momentana Ai meu Deus, será que estou trabalhando e você não acreditando Nos divorciam valor A confiança é difícil e acreditar Porque tem gente que confia no cê Mas confiança não é simplesmente falar Faz o seguinte, meu não só tenta fazer o que eu faço Vai dar errado, meu mano, eu tenho escalado De grau pro de grau, a vida inteira é bombada Você acha que eu achei isso aqui? O papo é que achado não é roubado, tá fi? Polícia que tá me seguindo Desabilitado, convido o G5 Automático, 120 a 3 segundos Meu Deus do céu, não sou o rei do mundo Mas sou imundo, se a casa cair Eu vou pro esgoto, eu vim do esgoto Pai, não mexe comigo com mano que tem raiva demais Eu não volto pra aquele passado menor Porque aquele passado tava pior Hoje eu tô de Nike combinando com o de Rolado Cê vai se preocupar Só lida, meninas de casa, cê vai me ligar Tá, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau